O projeto My Machine, a ideia original é belga, de Kortrick, foram três os fundadores do projeto e nós, numa parceria com o Parque Tecnológico, resolvemos implementar este ano o projeto aqui em Óbidos. É um projeto piloto, é a primeira região portuguesa que está a desenvolvê-lo. Basicamente, o projeto My Machine desenvolve-se em três fases. Temos a fase da ideia, a fase do conceito de design e a fase da construção da máquina. Neste momento, nós estamos na fase da ideia, portanto, as crianças, nós temos cerca de 70 crianças envolvidas do primeiro ano de escolaridade envolvidas no projeto. É a primeira fase da questão da ideia, os animadores, os professores, com os alunos, tentarem definir o problema, se eles têm algum problema, mesmo problemas do dia-a-dia e que máquina é que poderia resolver. Surgiram várias máquinas, surgiram várias ideias, máquinas de teletransporte para eles poderem passar de casa para a escola rapidamente, máquinas para poderem ajudar a mãe ou o pai nas tarefas mais domésticas para poderem ter tempo também para eles. Então, nós tivemos imensas ideias de máquinas. Todas as crianças estão a desenvolver a ideia da sua máquina. São projetos individuais que, entretanto, passaram a um projeto coletivo, ou seja, das 70 ideias de máquinas, tivemos que selecionar cinco, que são as cinco máquinas que nós vamos construir, uma máquina por cada turma. E começámos, esta semana, as visitas à parte da Universidade, que é a segunda fase do projeto, que é a parte do design e do conceito. Estas visitas à Universidade de Leiria, ao Politécnico, o objetivo era que as crianças apresentassem as suas ideias das máquinas, que eles pudessem, de alguma forma, já encontrar soluções para as máquinas, a parte da robótica, eletrónica, mecânica, para percebermos também como é que a máquina poderá funcionar. Vamos depois fazer uma visita à ESAD, para eles prepararem a parte do design da máquina, e depois de estudarmos e de vermos o resultado final destas cinco máquinas, então vamos passar para a construção do protótipo, à construção da máquina. E com isso vamos ter o apoio dos alunos do ensino secundário, portanto, são eles que nos vão ajudar a construir a máquina. O objetivo é que a máquina, em junho, esteja a funcionar. Portanto, é um projeto que dura cerca de um ano letivo, começa em setembro e, em junho, termina com a máquina concluída. O projeto My Machine surgiu em óbitos pelo Parque Tecnológico, portanto, o Parque Tecnológico é o promotor do projeto aqui. Temos, obviamente, com parceiros o município de Óbidos, o agrupamento de escolas e o Instituto Politécnico de Leiria. Portanto, são as quatro entidades que, neste momento, estão a desenvolver o projeto no terreno. Os três fundadores do projeto My Machine, a ideia deles para criarem o projeto, é uma coisa muito simples. Portanto, é trabalhar a criatividade e a inovação na educação. Daí eles terem definido uma metodologia de três etapas, a ideia, o design, o conceito e a construção do protótipo, a construção da máquina, que é uma metodologia muito simples, é muito fácil de entender o conceito My Machine, a implementação é que é mais complexa. É complexa porque é o único projeto que, de facto, nós conhecemos que envolve crianças desde o ensino básico até o ensino universitário e isso é extraordinário, depois vermos a colaboração entre crianças do primeiro ano com professores ou alunos do ensino secundário, mas também temos o ensino universitário a trabalhar e a colaborar nesta questão do conceito, na definição do conceito de design das máquinas. E, portanto, basicamente, a ideia geral do My Machine é esta, é trabalhar a criatividade e a inovação na educação, mas depois tem este ponto único que é abraçar aqui vários níveis de educação e isso é, de facto, único. No final, depois de termos construídas as máquinas, o nosso objetivo, obviamente, é criar uma exposição com as máquinas, uma exposição nos três complexos, em Leiria, no Parque Tecnológico e uma exposição que possa, de facto, também ser itinerante e que possa ir também para outras regiões, porque nós sabemos que Portugal tem outras regiões que estão interessadas no projeto My Machine e que, neste momento, também nos estão a contactar e os próprios fundadores belgas também já nos contactaram, já nos disseram que há, por exemplo, a guarda está interessada também no My Machine. Portanto, não é fechar o projeto a óbidos e não é terminar apenas com a construção das máquinas. Obviamente, as máquinas vão estar nas escolas, vão servir para os alunos poderem usufruir da máquina que lhes vai resolver um problema, mas não é para ficar só fechada em óbidos. Um geçinho. Um passo a passo é a vez. Um passo a passo é a slowração que are avançada também temos no Leiria, sh没事. Um passo a passo é aığım na direção que está no papel do formato. Um passo a passo é a heckna suda. Um passo a passo é a seconda. Um passo a passo é me po ahiro de Overall, eu coloquei um passo a passo para pôr dar um pouco. Um passo a passo a passo é a passo para o vídeo. Um passo a passo a passo é a passo. Um passo a passo é a passo, um passo a passo.